Jornal Cidade.net 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 Foi abordada em frente pelo ladrão, pele parda, aparentando ter quarenta anos de idade. Um metro e setenta e seis, setenta e cinco, setenta e seis de altura, mais ou menos. E estava com uma arma de fogo. Anunciou o assalto, abordou a vítima e estava obrigando essa mulher a entrar dentro do carro. A vítima ficou desesperada, jogou a chave do carro no chão. Só que o ladrão, ele não achou a chave na hora da pressa ali e fugiu a pé. Antigamente falavam da gênero, né? A pé dois. Com a bolsa da vítima levando um pouco mais de mil reais. Mil reais em dinheiro. Plagante tráfico de drogas. O fato aconteceu também na Vila Operária. Também ali próximo do Lago Azul. Ali é um perigo ultimamente. Eu já falei isso, repito, insisto na mesma tecla. A coisa tá feia. O que tem de usuários de drogas que passam por ali, moradores de rua, não estão generalizando, não. E também muito ladrão, hein? E nesse flagrante de tráfico de drogas? O fato aconteceu em frete. De pronto ao estabelecimento comercial, que fica na rua atrás. Sete e meia da noite. Nessa ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma informação e flagrou o traficante. O iniciado é solteiro. Tem 30 anos. Comerciante. E com ele, a Polícia Militar aprendeu. Cinquenta e sete reais e quinze centavos. Valor do dinheiro. Também sentiu cento e quarenta produtos derivados de minerais. Uma balança digital. Porções de maconha. Ele estava vendendo drogas. Traficando ali em frente ao local. Foi surpreendido pela Polícia Militar. Claro que também aprendeu cadernos e anotações do tráfico de drogas. E foi preso em flagrante. Ali é um ponto de tráfico de drogas também pesado, hein? E a Polícia Militar estourou esse ponto de tráfico de drogas. Numa região praticamente do lado do acesso. Aí é o centro da cidade. Vila Operária, próximo da antiga escola chancelera Raul Fernandes. Próximo do Lago Azul. Ali o tráfico de drogas pega também. Mas a Polícia Militar foi pra cima. E estourou esse ponto de tráfico de drogas. Ontem, onze e cinco da manhã. Horário de almoço. A guarda, se vê o municipal. Deve estar de parabéns. Trabalhando bastante. Atendeu uma ocorrência. Aí na região central do Rio Claro. Uma mulher estava sendo perseguida por populares revoltados. Porque ela tinha praticado furto. Em alguns estabelecimentos comerciais aí no centro. Foram cinco vítimas. Apenas uma. Registrou o boletim de ocorrência. A guarda da civil municipal conseguiu deter essa mulher. E com ela numa bolsa foram apreendidas. Um par de chinelos. Óculos de sol. Par de sandálias. Peça de picanha. Também um pacote de fralda. E um short moderninho. Short tipo saia de academia. Ela foi apresentada ontem do Começou da Tarde aqui no plantão. Foi um vida liberada em seguida. Que situação chegou, hein? Praticou furto em praticamente cinco estabelecimentos comerciais diferentes. Entrava, pegava o produto e caia fora. Mas foi localizada pela guarda civil municipal. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC